Jó, como pode ainda orar, se não tem motivos pra cantar, a honra é esse Deus que morre. Mas não adoro o Deus que faz, nem as coisas que tem de trás. Mas não adoro o Deus que quer, eu sou Deus que tem de trás. Mas não adoro o Deus que quer, eu sou Deus que tem de trás. Só você não tem motivos, Deus que tem de trás. Seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou lá adorar, se não tem motivos pra cantar, Eu vou lá adorar, eu vou lá adorar. Deus me deu, Deus comor, meu digno sem estar, o nome do Senhor. Aê, a glória, aê, a honra, Aê, a glória, aê, a glória, aê, a glória. Aê, a glória, aê, a glória, aê, a glória. Aê, a glória, aê, a glória. Amém. Amém.